O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus, em verdade, em verdade vos digo, quem não entra no redio das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que Ele queria dizer. Então Jesus continuou. Em verdade, em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. Mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será sal. Entrará, sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nós estamos nessa semana, que podemos dizer que nesse tempo da Páscoa, porque nós estamos na quarta semana da Páscoa, hoje é segunda-feira da quarta semana da Páscoa. Estamos aí meditando nesse tempo, porque ontem foi o Evangelho do Bom Pastor, o dia do Bom Pastor. E nessa semana nós iremos meditar sobre isso, sobre o Bom Pastor. É interessante lá na Terra Santa, quando nós estamos ali na região da Judéia, ali entre Jericó e Jerusalém, nós vemos assim, em determinados lugares, quando nós vamos indo de ônibus, os chamados beduínos, que são homens que moram assim nos descampados, moram ali no deserto. Na verdade, eles não têm casa, eles moram em tendas. E os beduínos, eles vão caminhando e a gente vê que as ovelhas que eles criam vão seguindo eles. É muito interessante, é muito bonito. E eles, as ovelhas, só seguem aquele beduíno, ou melhor, aquele pastor. Pode vir um outro, pode assobiar, pode fazer qualquer coisa, as ovelhas não vão, elas só vão diante daquele pastor, diante daquele beduíno. Por quê? Porque é eles, é ele que cuida delas, é ele que dá de comer, é ele que quando elas estão doentes, eles vão lá e curam, então elas vão seguindo, é por isso que Jesus está dizendo que ele é a porta das ovelhas e ele é o bom pastor. Então, eles seguem, eles vão seguindo, as ovelhas vão seguindo o pastor e ele vai conduzindo ali para o cercado, para o redio, então ele abre a porta, as ovelhas, muito confiante, elas entram, porque elas sabem que aquele pastor é que cuida delas, delas. Então, Jesus é o bom pastor. Então, eles escutam, elas escutam a voz dele, o assobio deles, do pastor. se alguém chegar lá, como eu já disse antes, e assobiar e tudo mais, e fazer tudo, elas não vão, porque elas se acostumaram com aquele pastor que cuida delas. Jesus está fazendo uma alusão a ele, ele é o bom pastor, nós somos essas ovelhas. E o nosso relacionamento, porque é isso que acontece com as ovelhas, o relacionamento é tão profundo que há uma unidade entre o pastor e a ovelha, entre a ovelha e o pastor. Por causa do quê? Por causa desse relacionamento. Se não houver relacionamento, não dá para conhecer a voz do pastor. Se não houver esse bom relacionamento, as ovelhas não vão entender que aquele pastor é que cuida delas. Então, você é essa ovelha, eu sou essa ovelha, eu sou essa ovelha, que nessa intimidade, nesse relacionamento com Deus, o pastor, que é Deus, que é Jesus, ele cuida de nós, porque no relacionamento nós vamos percebendo que ele cuida de nós, que ele quer o nosso bem. E ele gosta, ele ama tanto as ovelhas, que ele dá a vida se for preciso por ela e dá mesmo. E foi isso que Jesus fez conosco. Sem esse relacionamento, não tem como entender, não tem como compreender, não tem como conhecer o bom pastor que é Jesus. aí Jesus fala também do mercenário. O mercenário, ele entra ali no redio, no cercado, no momento em que o pastor, pode ser que o pastor não esteja ali e ele, como ele não consegue levar no assobio ou colocando no colo ali, porque não é a ovelha dele, então ele pega e leva, ele rouba, ele é um assaltante. Quem é o assaltante, meus irmãos? Satanás. Satanás. Então, nós temos o bom pastor que é Jesus e nós temos o mercenário, o ladrão que é Satanás. E o que é que Satanás quer? Satanás quer roubar você de Jesus. E ele vai fazer de tudo para roubar. E aqui, Jesus deixa bem claro Satanás que é o ladrão, ele vem para quê? Roubar nós de Deus, matar e destruir. Porque se nós damos ouvidos a Satanás, é isso que ele vai fazer, ele vai nos roubar de Deus, depois ele destrói a nossa vida, ele mata e destrói. E aí nós perderemos as boas pastagens, nós perderemos o nosso convívio com o bom pastor. Estejamos atentos, meus irmãos. Satanás, ele não sossega, Satanás está fazendo de tudo para nos roubar de Deus. ele, Satanás oferece, o diabo, ele oferece coisas que aparentemente são boas, e essas coisas que aparentemente são boas, que não são boas, elas são ruins, por isso que aparentemente pode nos levar a destruição completa da nossa vida. A vida com Deus não é fácil, esse mundo nos arrasta, Satanás nos arrasta, nos oferecendo tudo aquilo que nós poderíamos pensar que são coisas boas e não são. E precisamos estar atentos à voz do pastor, é por isso que nós católicos precisamos nos relacionar com Deus, sem relacionamento, sem convívio com o Senhor, o mercenário vem e leva. Vamos ver assim de forma prática. Olhemos o mundo, meus irmãos, olhemos como o mundo está, quantas facilidades que o ladrão tem oferecido para nós, para que nós nos afastemos de Deus, quanta coisa hoje. E isso nós precisamos estar atentos para a voz do nosso bom pastor e não sermos enganados pelo ladrão que quer nos matar, quer nos destruir, quer nos roubar de Deus. Uma coisa que o ladrão tem nos oferecido e aqui eu estou falando para nós católicos. Vocês já observaram que hoje o sexto mandamento está em evidência não pecar contra a castidade, não desejar a mulher do próximo. Vocês já observaram como essa questão do prazer sem a finalidade que Deus coloca para nós porque o prazer precisa existir entre um homem e uma mulher casados na igreja com a finalidade de procriar de dar filhos para Deus. Vocês perceberam como o desregramento a forma desregrada de prazer está aí? tudo está voltado para isso? Nas escolas nas TVs nas redes sociais o prazer de forma desregrada o prazer de homem com homem o prazer de mulher com mulher o prazer do adultério o prazer da mudança de sexo as pessoas escolhendo e sendo incentivadas a dizer que elas devem escolher a sexualidade dela essa ideologia de gênero as cartilhas a questão hoje do gênero que está assim o masculino e o feminino que já não já não existe o masculino e o feminino é o neutro então já não se pode mais usar ele e ela a mudança a mudança de tudo meu Deus que situação olha o que é que o ladrão está oferecendo pra nós católicos nós católicos não podemos nos sujeitar a isso não meus irmãos jamais não podemos mas por que que nós não podemos porque Deus não quer e se Deus não quer nós não podemos entrar nesta onda porque é uma onda é um modismo mas é um modismo que o ladrão está dando para que para nos para nos roubar de Deus porque isso nos rouba de Deus para nos matar porque acaba matando o pecado nos mata e a destruição total e a destruição total é o que é a perda da vida eterna com Deus que situação difícil que a humanidade está os pais que que tem que estar ali na vigilância constante dos seus filhos quando vão para a escola e quando voltam para a escola porque isso está sendo introduzido introduzido nos desenhos animados até nos desenhos animados esse prazer desregrado é isso que o demônio quer prazer 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 não com a finalidade do verdadeiro matrimônio o homem e a mulher que se preparam bem se casam e ali começa a família há uma nova forma de família meu Deus do céu a família ela começa com o pai e a mãe não é dois homens com duas mulheres e aí entra a criança no meio e tudo mais não isso pra nós católicos não é possível porque esse não é o ensinamento de Deus lá no livro do Gênesis ali no capítulo dois já está ali Deus diz o homem deixará a sua casa se unirá a uma mulher e aí formará a família essa família que se fala a família tradicional é a família da origem é assim que se originou não esta bagunça que está aí é uma bagunça muito grande o que será de nós diante disso então meus irmãos nós precisamos nos empenhar numa vida com Deus como eu tenho dito pra vocês é preciso nós estarmos com a Bíblia a Sagrada Escritura na mão o catecismo do outro nós precisamos também ler ali o código de direito canônico a tradição da igreja porque o mercenário o ladrão ele está entrando nas nossas casas é isso que o ladrão faz como Jesus está falando aqui que o mercenário ele entra ali no cercado onde está a ovelha e rouba a ovelha eles estão entrando na nossa casa ali através do celular que é mal usado mas também quando saímos quando vamos somos bombardeados nas escolas nos meios de comunicação esta é a ação do ladrão porque ele quer fazer o que? ele quer nos roubar matar e destruir mas aqui Jesus encerra o evangelho de hoje de uma forma brilhante eu vim ele Jesus que é o bom pastor ele que é o nosso salvador que ninguém vai ao pai senão por meio dele eu vim para que tenham vida e a tem em abundância e tem uma coisa essa vida em abundância que Jesus está falando aqui não é uma vida material não é a vida eterna a vida em abundância é a vida eterna como João viu aquela multidão diante de Deus é a vida eterna Jesus veio do céu para nos dar a vida eterna com ele no céu e é bom sempre colocar essa esse detalhezinho aqui é a vida eterna com ele no céu porque pode-se ter a vida eterna e tem a vida eterna com o demônio com o ladrão meus irmãos não permita paz não permitam que o ladrão roube os seus filhos e nós sacerdotes precisamos também pedir a Deus a graça de não sermos influenciados quantos me desculpe quantos irmãos do sacerdócio sendo influenciado pela voz do demônio pela voz do ladrão e dizendo que tudo é permitido tudo é possível o que importa é ser feliz mas ser feliz aonde? e que felicidade é essa que Deus nos dá nesse mundo desse jeito que está? não não é essa felicidade que Deus quer para nós a verdadeira felicidade é com Deus lá no céu e por isso nós precisamos ouvir a voz do pastor a voz de nosso senhor a voz do nosso Deus e não nos deixarmos levar pelo ladrão ele é mercenário ele veio para roubar matar e destruir mas o senhor veio para dar a vida eterna às vezes em meio a toda essa confusão às vezes eu coloco a mão na minha cabeça e digo meu Deus aonde vai dar tudo isso? mas a resposta é essa vai dar aonde? vai dar em vida eterna com Deus aqueles que ouvirem a voz dele em vida eterna sem Deus com o mercenário com o ladrão que é o diabo aqueles que não ouvirem a sua voz precisamos ouvir a voz de Deus precisamos estar com Deus criemos esse relacionamento busquemos o senhor quando vocês perceberem que aquela voz aquilo que estão oferecendo não está de acordo com o que Deus nos ensinou fuja é a voz do mercenário não é a voz de Jesus é a voz do demônio é a voz do ladrão que quer te destruir ele quer te matar ele quer roubar você de Deus ele quer nos roubar ouçamos meus irmãos a voz do bom pastor tempos difíceis tempos de prova é nesse tempo que Deus está observando quem é e quem não é quem quer quem é e quem não é dele quem quer e quem não quer ser dele quem quer ouvir a voz dele e quem não quer ouvir a voz dele tempos de prova de muita prova sejamos de Deus tomemos cuidado essas histórias de ideologia de gênero tomemos cuidado meus irmãos tomemos cuidado louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado e a nossa mãe Maria Santíssima Tchau